Salve galera, mais um vídeo pra vocês, mais um LB Skit Vlog, hoje aí com o Fael do 12mm, Mike Dias e Nishihara, que você já conhece muito bem. E a gente vai falar sobre as notícias da semana, lembrando que, mano, a gente vai debater e vai ser um pouco diferente esse vlog, vai falar sobre os assuntos. Começar com o Battle of the Berks 10, o que você achou da final? Achei fodaço, fodaço, queria que o Silvio tivesse ganhado, né? Também queria. Claro. É que ele dobou o Felipe de fronteira, pegou ou não pegou? Mano, o que você acha? Pegou um pouco, né, mas era pra passar um pano, mas ele quis ser legal e se estretou. Saiu caro essa parceria que ele fez ali com o Chris Jocelyn. E Jocelyn, tá certo? Jocelyn. 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 Saiu, mano, saiu caro, mano. Saiu caro porque, sei lá, a atitude dele foi mais importante do que o próprio Premier que o Chris deram. É, eu vi que tá rolando na internet o seguinte, ele teve uma atitude legal e os caras estavam falando assim, pô, ele teve uma atitude legal e o Jocelyn já deu, foi dois pressure nele, né? Tipo assim, então, fatal aí. Foi foda, mano. Sweet shot, sweet flip. Três vezes, acertou três vezes. Certou três vezes pra validade, mano. Mereceu, mano. E o bom que foi o cara que menos esperava, o galera menos esperava. É, foi o zebra do game ali. É verdade. E foi, mano. Mas é isso, se você não viu, logo vai tá saindo o vídeo aí. Eu não vi, vocês deram spoiler pra mim, agora eu vou ter mais. E ainda assistiu online. Sério, mano? Não assisti, mano, é sério. Que isso, mano? Que não viu, mano? Logo no canal do Berkson tá saindo o vídeo aí das finais, ele sempre posta aí, né? As finais, então, fique ligado aí. Foi foda. Link na descrição aqui, você pode conferir. E vê lá, que foi da hora. Semifinais e finais em terceiro lugar também, que foi top. Dá um check. E essa semana saiu também, Yuri Fachini passou pra Pro pela Almust. Achei fodaço. Zerou a vida, né, mano? Muito top, mano. E por falar em Almust, faleceu aí o CJ Tambornino, mano. O cara dá um rolê muito pesado. Tem um videozinho que eles postaram aí, tipo, em homenagem. Ele faleceu com 30 anos. A causa da morte não foi anunciada aí no site. Vou deixar o link pra vocês conferirem. Tem o Instagram da Almust, do Berkson também, que deram homenagem. E o site do Transworld, que fala lá tudo certinho. E fica aí com o video que, mano... Só helicóptero. Nossa, só uma hora bizarra, mano. Só helicóptero. Na laje. Infelizmente é isso que a gente perdeu mais um cara aqui. Pra jogar o helicóptero. Então, o Lerre Leite aí lançou o Pro Model aí pela Kronik. Qual que é a série aí? Playoff, mano. Playoff. Escreveram uma surpresa ali com ele na mala de viagem. Da hora, parabéns aí pela conquista. O Lerre Leite é pesado, hein, mano. Já gravei M12 Tricks, deve sinistro. Pesadíssimo. E o Jamie Foy também passou pra Pro pela Death Wish. E esse maluco é pesado, mano. É um dos gordinhos que você mais vai ver andando. Você pode ser gordinho, pode ser pro. Tem um comentário a fazer. Os caras falam que eu sou gordinho. Então, na real, não sou gordinho. Eu sou discípulo de Jamie Foy, mano. Eu também. Somos discípulos de Jamie Foy. Hashtag discípulos de Jamie Foy. É nóis. Pra você que é gordo aí, ó. Só se esforçar que não é o Jamie Foy. Pode passar pra Pro, hein. Há esperanças. Há esperanças. Saiu também essa semana a nova parte do Main Ramp. Se você não tá ligado que é Main Ramp, é um cara que é uma rampa. Mano, o cara pega um compensado, coloca aí no corpo, os caras saem manobrando. Mano, tira isso aqui, ó. Tira o Main Ramp aqui, o Kinger Bird. Mano, é da hora que o vídeo mostra umas imagens da molecadinha ali fazendo. Eu não sei se são imagens antigas e foi inspirado nisso. Ou se a molecada se inspirou nele aí pra fazer o Main Ramp. Só uma nova bizarra, mano. Confere lá. New Driver Way Main Ramp. Na descrição. Link. Vou no meio aqui. E volta pro mesmo lugar. Faz impacto. Então já vou gravar direto, vai. Agora eu vou falar pra vocês sobre o King of the Road 2016. Tá rolando os episódios aí. Saiu o episódio 3, mano. Só bagulho insano, mas uns objetivos ali cabuloso, mano. Bagulho de tirar um shape ali, deixar do Soso, dar uns o de flow e cair nos aqui de novo. Mano, só bagulho bizarro, mano. Os caras da Enjoy tá representando da hora. Death Wish também. Death Wish. Death Wish. Death Wish. Death Wish. Death Wish. E também os caras da Creator lá, mano. Caras são insano, né? Só bagulho nojento, mano. Esse evento é a parada mais insana que tem no skate. Os caras fazem os babulos. Mano, os gringos faz, tipo, todo mundo idolata. Mas se fosse o brasileiro fazendo... Mano, se o canal LB Skate 5 aqui, o 12 meninos, os caras já metem a... Haters. Mano, só haters. Os gringos fazem, os caras babam no ovo. É verdade. Mas confere, mano, que tá da hora demais esse King of the World 2016. E tem mais 7 episódios, mas são 10, né? Sempre são 10. Então fica ligado no canal da Thresh. Então, no canal da 100% Skate saiu a videoparty do Arthur Molon, mano. Moleque é muito completo. Borda, linha, gap, cano descendo. Só não entendi o flip fechando, né? Porque tem que fazer uma nada mais cabelo. É, eu achei o flip rock frondecendo muito mais sinistro. E o hard flip. Hard flip, né? Sei lá, ele colocou o flipinho, acho que demorou pra acertar. Porque o pico é meio embaçado. É, esse pau pico é foda, né? Não sei. Mas parabéns, irmão. Parabéns pro Molon. Dá uma moral lá, vai no link aqui na descrição. Comenta lá, fala que você veio pro LB Skate que vai ficar feliz pra caramba. Moleque tá no core, tá na Europa. Acompanha aí no Instagram aqui, mano. Nossa, parceiro. Dá um rolê. Compartilha o vídeo do cara pra fortalecer o core dele. Isso mesmo. Saiu também pro modo de roda do meu mano Murilo Romão pela Roney Poach. Rodinha 5.2, da hora, dá o check. Muito foda o vídeo, mano. Vários menos tricks ali. Ele dá um nose grade ali, ó, num degrau. Nole flip pra cima, mano, arrancando. E nole flip de front também, na sequência. Confere que esse vídeo tá muito foda. Da hora que os caras fazem AN séries também, né? Muito foda. Mano, saiu também do Pedro Biagi, agora saiu do Murilo Romão. Da hora. Valorizando mesmo, valorizando. Valorizando também, né? O Molusculo, né? Na rodinha. Represent. É legal que quero um pouco essa ideia também, que só tem que ter pro modo, não sei. Muita gente tem esse preconceito, tipo, ah, lançou o modo de amador, tipo, papapá, deu uma bochicha, vários anos, vai dar um bochicha, né? Sempre dá. E eu não entendi como que é essa ideia da roda aí no Pedro Biagi. Ele vai passar pra pro, né? É, tomara, né? Tomara, é uma promessa. Tá na hora. Só que na gringa eu nunca vi pro modo de amador. É. Eu, na real, já que é pra falar, falei. Eu não acho da hora, não, mano. É. Na real também é... Não é que é paia, mano. Eu acho que é, tipo assim, é como se fosse o... Pra celebrar a passada do cara pra pro com o nome dele, que senão vai perder a graça. É. Fale pra nós, profissional. Se o Biagi quiser passar pra pro, ele tem nível, né? Então... Eu acho que, assim, tem que ser igual a gringa. Passar pra pro, só se assinar shape. Aí depois faz outras paradas. Eu acho que... Ah, eu acho que o negócio de assinar é um negócio... Não é, tipo assim, o cara tem capacidade de manobra, mas eu acho que o cara assinar alguma coisa, seja shape, roda, tênis, que seja, é mais uma parada de... Tem que ter uma história no skate, né? Não, não só de história, não. É de... Como é que chama? Tradição. Tradição. É uma parada de tradição no skate. É uma tradição legal do skate que eu acho que a gente tem que manter. Tem que ter o modo de assinar de shape. É, não que o cara não mereça. Tem gente que merece, sacou? Só que eu acho que quebra a tradição e, mano, nós é de família, irmão. Mas o Mauro Coutet já era. É, mano. Pelo Biagi... Foi que ele botou aquele bagulho de fake lá ali. Então, já que ele tem, então faça o corre aí. Então, as marcas que patrocina e passa o cara. Isso. E manda umas rodas aí pra nós. Manda pra nós. Manda pra nós. Vixe, tá gravando um bagulho. Vixe, é o vivo. Todo mundo ouviu, gente. É o pau. Não tava no vídeo. Não tava, mano. Saiu o vídeo de lançamento do Nike por Rodrigues 10, mano. 10 modos com ele aí já, mano. Fizeram uma especialzinha de vários takes de cada lançamento ali. Umas imagens referentes a cada época. E, mano, fala o que você achou do Rodrigues. Mano, eu achei Janoski, mano. É igualzinho Janoski. É uma réplica. É uma réplica. Mano, ele só recortou um teclo Janoski. Ele fez uma curvinha só pra perceber. Isso, na verdade, é o Stefan Janoski com a parquezinha assim, ó. Mais saltadinha. Só isso. Mas, mano, é Janoski, é bonito. Ali teve um... O Rodrigues tá sendo esperto. Teve um olhar financeiro cabuloso. Lógico, vai vender. Porque o Janoski é o tênis mais vendido da Nike. Então, se ele fez uma parada meio parecida, vai vender pra caro. É, vai vender igual a água no deserto. Ligeiro. 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 Confere o videozinho, ficou legal. A ideia ali, de manobra ser de referente a cada lançamento do tênis. Então, não tem a descrição. Ele tem 10 tênis assinados. 10. Só ele, com o Brian, que aprendeu, né? Com o Brian que fala. Com o Brian. E vai até... Só os poucos têm 10 modos. O Rodrigues é o pai. Businessman. Businessman. Chega. Saiu também uma parte do... Pá. Pá. Saiu também um collab com a Skate Mafia e a DC Shoes no canal da Thrasher. Video parte de Alex Ramirez e Wes Kramer. Veja o parte bem diferente, hein, mano? Acho que é uma nova diferente ali. Noconflies, pedras no meio do caminho. Gosto de paredes. Devonções. Eu não gosto de coisa diferente. Eu sou tradicional, tá, cara? É uma coisa da hora, mano. É uma coisa da hora diferente. Skateboard, várias things. Wes Kramer, balança na nova dele. Ele gosta, né? Ele gosta de andar em tudo, na real, né? Ele anda em tudo, ele é louco. Atropela tudo. E outra, tem uns rola sinistro, hein, mano? Tem, mano. Tem uns rola de passado. Confere, link aqui na descrição. E agora, como muitos estão esperando, a gente vai falar sobre o incidente. Acidente? O incidente. A gente não pode, nem sei o que aconteceu ali, né, irmão? No Gol Skate Day que rolou aí, esse ano. Eu estava lá, mas eu desci na ladeira depois que aconteceu isso. Estava ali, atendimento à ambulância e tudo mais. Mas, pelo que a mídia está falando, a Globo está passando aí, as mídias mais Ford 1, falando que os skatistas começaram. Mas, tem imagens, que eu vou colocar pra vocês agora, que ele alegou que já estava destruído o retrovisor ali, que depois os skatistas foram reagindo. Mas, no caso, o carro passou, o carro estava intacto, eles já tinham atropelado. E, mais à frente, os skatistas vieram e começaram a destruir o carro por conta disso. Então, está muita coisa distorcida, está uma parada meio mal informada. Então, está faltando informação, na real. E provas, mano. É foda, mano. Pessoal, não querendo ser o advogado do diabo, mas de acendo, o seguinte, eu acho essa parada meio foda, porque eu não acredito que um ser humano, em sã consciência, vá atropelar a geral, né? Só o Estado Islâmico, né, irmão? Então, ali que ele alegou foi que, tipo, ele quis se defender com ele e ia ser lixado, né? Porque ele atropelou o cara. Mas, se ele atropelou, para no local, atende o acidente. Mas, então, sabe o que é o foda? Por exemplo, lá em Belo Horizonte, teve o Skate Day. Tem até um vídeo de um moleque que caiu na frente do carro. Às vezes, um moleque caiu na frente do carro, chegou um outro moleque que nem viu direito, falou que atropelou. E, naquela massa inteira, já falou, mano, atropelou o cara, vamos matar esse carro. Aí, o cara, no desespero, saiu fora. Mas, vai saber, né? As imagens, elas vão apurar. Mas, assim, o cara tá errado, se ele atropelou, ele tem que parar, pensar em rendimento, já tem uma culpa de ter fugido. Saiu atropelando, mano, se ele realmente estivesse louco, que os caras falaram drogados, que ia atropelar todo mundo, ele saia em linha reta e ia atropelar, nem ele ficar desviando. Verdade, sim. Então, tem toda uma coisa que não tá bem informada, mas, tomara que ele pague por isso e também... Não importa quem começou, o que importa é que ele fez o que fez, ele tem que pagar por isso. E também tem que ver as imagens, quem começou o negócio também tem que pagar. Não, mas eu acho que a culpa é do CTE também. É, mas o fato é, ele tá errado só pelo fato dele estalar, que não era pra estalar. Não era, não era. Estava interditado, então, começou errado. Então, irmão, paga. É o seguinte, a culpa foi do motorista e da parte responsável pelo trânsito, porque 9h30 já era pra ter interditado. Aconteceu isso na hora que mostrou os skatistas batendo skate, estavam marcando na câmera. 9h47, então já tava interditado. Então, foi erro da parte do trânsito, não dos organizadores. Não bem que ele colocou a culpa em cima dos caras que organizaram, que não foi isso, mano. Skatistas assim mesmo, mano. Já tava emocionado, droga pra antes da parada mesmo. Todo mundo desceu antes, foi um pouco também errado essa parte, mas já tava interditado. Então, o erro é da CTE, né? CTE é que fala, CTE é que... E a mídia quer colocar a culpa em alguém. E cai pro lado mais fraco, os skatistas, né, mano? Nós somos vândalos, somos marginais, e é sempre isso. Então, mano, sei lá. Comenta aí o que você achou, o que você acha. Deixa aqui no comentário a sua opinião. E confere o vídeo também, clicando aqui no iCard, como que foi as imagens. Eu fiz um videozinho compilado rapidão. Dá um cheque lá. E se você gosta de GTA, divirta-se. Essa semana eu postei também um videozinho bem rápido. Uma montagem que eu fiz ali do Sweet Greens meme do Nylia Houston. Ficou engraçado. Mano, só te lembrar é foda. Ficou engraçado. Confere rapidinho, você dá um clique no iCard e dá um cheque. Também saiu aí um Game of Skate que eu fiz de castigo com as meninas, que vocês pediram bastante. Arma de feijão. Então, confere, mano, que foi um castigo engraçado. Mano, eu não pago de Pax pago isso. Mano, teve erro na edição, porque a correria é foda. Mano, eu errei. Tipo, na hora eu coloquei a letra S, repeti duas vezes. Aí foi pra letra A, eu pulei pra T, mano. Mas o game tá normal, eu só errei na parte de colocar as letras. É só saber contar, ó. É só saber contar, ó. Foi cinco. Foi cinco vezes. Presta atenção no video que não foi roubado, mano. E eu não roubei pra mandir, hein. Ela mereceu ganhar. E pra finalizar, eu postei o video ontem, sabadão. O Go Skate Day, primeira parte aí, onde mostrou sua ladeira ali. Eu fiz uma edição meio que GTA, causando um pouco aí com algumas missões. Se você curtiu esse formato de edição, vai lá rapidão. Comenta se você quer que a parte 2 seja assim também, que eu já vou estar aqui na semana. E postando e fazendo mais groselha, mais zoeira com o GTA, que ficou da hora. Ficou muito louco. Várias missões concluídas. Várias missões concluídas, mano. E é isso aí, mano. O LB Skate Vlog fica por aqui. Agradecer aos caras aí. Valeu, Mike. Tamo junto. Valeu, Chihara. 12mm. Se você não conhece o canal, tá aqui na descrição. Se inscreve. Se você não segue o Mike Dias aí no Instagram, segue aí. O cara é marreta. Hato game. Hato game. Em breve tem game aí com ele aqui no canal, então fica ligado também lá no 12mm. Então é nóis. Se inscreve no canal, clica aqui do lado pra conferir o último LB Skate Vlog. Aqui tá o botãozinho pra se inscrever no canal. 12mm tá aqui em cima. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Quem ganha o skate, foi. É nóis.